Olá a todos! Estou de volta com mais um vídeo totalmente falado em português. Hoje vamos falar sobre uma das mais importantes matérias-primas de Portugal, a cortiça. Vamos aprender sobre a sua importância e como ela faz parte da cultura portuguesa. Sigam o nosso canal para descobrirem mais sobre Portugal e sobre a sua língua. E agora, vamos começar! A cortiça é um produto natural comum em Portugal. Ela é obtida da casca de sobreiro, uma árvore típica do país e que é considerada a árvore nacional de Portugal. E também há uma lei nacional que protege o sobreiro. Cortar ou podar são ações que dependem de uma autorização por parte do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. A cortiça tem uma tradição muito antiga, com técnicas de extração e produção que foram melhoradas ao longo de séculos. Além disso, o clima mediterrâneo e as características do solo português são muito favoráveis para o crescimento do sobreiro. O que permite uma produção de cortiça com muita qualidade. Por causa dessas condições tão benéficas, Portugal é o maior produtor de cortiça do mundo e é responsável por mais de 50% da produção mundial. O que equivaleu a cerca de 1,1 mil milhões de euros em exportações em 2022. Ou seja, é muito provável que se tiverem cortiça em casa, ela seja de origem portuguesa. Mas como é produzida a cortiça? A produção de cortiça é um processo muito longo e sustentável. Um sobreiro necessita de pelo menos 25 a 30 anos até a primeira cortiça ser retirada. E depois precisa de mais 9 anos até a cortiça voltar a crescer. Por isso, são necessários muitos sobreiros para garantir a produção da cortiça. Na verdade, é em Portugal que está um terço de todos os sobreiros do mundo. Uau! E quantos anos vive um sobreiro? Um sobreiro vive em média entre 150 e 200 anos. O que significa que no máximo podemos retirar cortiça de um sobreiro cerca de 15 vezes. O mais antigo sobreiro do mundo encontra-se em Portugal em Águas de Moura, no Alentejo. Foi plantado em 1783, há 240 anos. Chama-se assobiador, que significa whistler. Tem 14 metros de altura. E em 2018 ganhou o prémio Tree of the Year, como a árvore mais bonita da Europa. O seu nome, assobiador, é por causa dos muitos pássaros que assobiam nos seus ramos. E como é feita a extração da cortiça? A extração da cortiça é feita sempre de forma cuidadosa e manual pelo corticeiro, a pessoa responsável pela extração. Durante o processo, a árvore não é danificada e o corticeiro pode extrair uma média de 40 a 60 kg de cortiça por sobreiro. Anualmente, Portugal extrai cerca de 100 mil toneladas de cortiça. E para que serve a cortiça? Depois da extração, muitos produtos são criados a partir da cortiça. O mais famoso é a rolha, que usamos nas garrafas de vinho, mas também podemos encontrar roupa, bolsas, mochilas, calçado, objetos de decoração para a casa, entre muitas outras coisas. A cortiça é tão versátil que é possível encontrar todo o tipo de objeto feito deste material. Pelas ruas das principais cidades portuguesas, como Lisboa, Porto, Coimbra ou Braga, não faltam lojas com uma grande oferta de produtos de cortiça. Curiosidade, sabiam que a Lady Gaga usou em 2014 um vestido de cortiça prata e ouro concebido pela designer portuguesa Teresa Martins? Outra aplicação muito importante da cortiça é a sua utilização como material de construção, principalmente no isolamento térmico e acústico. Atualmente, a cortiça é vista como um material muito importante no mundo da arquitetura sustentável, mas a sua utilização não fica apenas no planeta Terra. Em 2020, foi notícia que a maior empresa de cortiça de Portugal, a corticeira Amorim, vendeu cortiça à SpaceX, de Elon Musk. Essa cortiça é utilizada para criar componentes que fazem parte dos foguetões. Na realidade, antes da SpaceX, já a NASA comprava cortiça portuguesa para utilizar na exploração espacial. E onde podemos ver a produção de cortiça em Portugal? Os montados de sobro, nome que se dá às florestas de sobreiros, podem ser encontrados na região do Ribatejo, Alentejo e no Algarve, no centro e sul de Portugal. Nessas regiões é possível visitar quintas e herdades e fazer uma tour cultural e gastronómica no mundo da cortiça. Uma boa dica para uma viagem a Portugal, eu acho que vale a pena. Esperamos que tenham apreciado esta viagem pelo mundo da cortiça em Portugal. E se quiserem comprar produtos feitos de cortiça, podem aceder à minha loja Amazon e encontrar vários produtos desse maravilhoso material. Até para a semana!